Orientar a estudante sobre o consumo consciente e o direito do consumidor de maneira lúdica e divertida. Foi pensando nisso que nasceu o projeto Procon Mirim, idealizado pelo Procon Amazonas, que firmou parceria com o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Amazonas na tarde desta segunda-feira. Quando se fala de educação financeira, eu acho que você abre um leque muito grande, né? Você pode encaixar o empreendedorismo junto da educação financeira, você pode trabalhar desde pequenos com as profissões, que a gente já está falando com os pequenininhos da educação infantil sobre o mercado de trabalho, apresentando quais são as profissões que existem e como se pode trabalhar isso. Vamos começar pelas 70 escolas sindicalizadas, quem quiser fazer adesão, nós vamos vacinar um termo de cooperação técnica junto com o sindicato, para que a gente possa levar as 70 escolas sindicalizadas. Então vamos começar pela rede particular de ensino e depois já vamos voltar a ir para a questão da rede pública estadual. O projeto Procon Mirim foi idealizado pelo Procon Amazonas em parceria com o SINEP. A ideia é de que até o ano de 2017, o projeto que é inovador no país seja levado a outros estados. E já tomei conhecimento agora, hoje pela manhã, que o Procon do Rio de Janeiro já vai começar também a trabalhar no Procon Mirim e o Procon Municipal de Barreiros de São Paulo, bem como o Procon Fundação São Paulo. Através de uma cartilha com atividades informativas, leva aos pequenos os conceitos do Código de Defesa do Consumidor, de forma atrativa e divertida sobre o tema. Isso é criação de hábito, é formação de hábito. Na realidade nós formamos hábitos desde a educação infantil. Hoje nós trabalhamos com a educação financeira na maioria das escolas, o grande número das escolas associadas com o programa de educação financeira a partir dos seis anos. Então nada mais para completar isso que trabalhar de maneira lúdica, de maneira criativa. Obrigada. Obrigada.